Oi gente, nós somos os da WHLJ Tem a Leomaria e a Lohannia É, porque... Estou estudando Galera, e no vídeo de hoje a gente vai começar a nossa primeira saga game Vamos começar com um jogo chamado Kwenny e uma vovó doida da cabeça Que tenta matar... Eu posso colocar essa palavra aqui Você não pode falar essa palavra meio duro, eu acho... É... Que doce Ela, né, faz assim, né, com as pessoas É, ferra com as pessoas E a gente vai jogar esse jogo de terror porque vocês votaram lá no Instagram E eu vou deixar aqui, ó E eu vou deixar aqui na tela a votação pra vocês verem o que vocês escolheram Se vocês quiserem baixar é só ir lá baixar num aplicativo de jogo de vocês A gente vai deixar o link aqui embaixo O link do download do jogo É um jogo muito bom É, porque, né, mas também é um jogo que dá muitos ataques cardíacos E vamos começar o jogo Vamos jogar Ela tá numa aranha É massa demais esse vídeo Eu vou... Eu não sei, eu tô com medo Eu sei como sair daqui Eu vou tentar e sair daqui Mas eu não consigo sair ainda com ela em casa Olha, gente Eu sei ler inglês, eu vou ler agora Amo essa casa Amo essa casa Amo essa casa? Qual casa? Essa daqui É uma coisa... Não sei... Eu não sei se é uma de Rhodes Que nervosa Já foi Jocelyn Felizmente Jocelyn não existe Jamais Olha a Nene pegará Eu acho que é dessa Nene Por favor Vai Jocelyn Vem Marieta Esconda Jocelyn Eu fechei a porta com a moça inteligente Ela viu Ela tá me enganando Ela quer me fazer de trouxa galera É isso Vai Jocelyn Vovó Gente esse jogo aqui é um pânico Dia 2 Dia que vai estar o 5 Dia que vai estar o 5 É É ruim É ruim É ruim Você tem 2 leves Deu house Relário Continuando Eu vou pegar isso daqui Que aí eu vou dar um drop depois Que eu sou infelizante Vai logo Gwen 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 é lerda Diga Eita Tá vendo como ela muda Como essa velha é malvada Eu vou Olha Tô nem passando perto desse quadro Sacanagem se ele abriu O que é isso mesmo Space Key O que é Space Key Space Key A foto dela Não sei pra quem Vou vencer Pra nada Isso daqui Só pra dar detalhe de noite Triste Parece Ninguém faz a meme disso não Ela não tava aqui não gente Que negócio é esse Eu também acho que eu não vou conseguir não Eu já tô toda ferida aqui Ah não Eu só ia no quarto É Minha série Eu já levei duas vezes na cara Olha a porta Tá dando uma piripaca aqui Direito aí The Royal É mesmo Eu já abri esse armário Não tem nada Nesse armário Você viu o que eu falei Depois ela falou Eu vou cair fora Eu vou Vou pra cozinha de novo Porque Galera Eu sei uma técnica De como bugar a grande Bugue ela Só que primeiro Eu preciso pegar Aquele coisa Pra dropar Pegar o que? Eu não sei bugar não Ela já viu você Ah Não Isso não é justo Velha Senhor Deus Será que essa velha me viu? Tu tá O velhinha Quase é o último dia da vida Galera Dia 4 aqui Mas vocês viram Não tem nenhuma Amadilha ali E também Como é que essa velha Me pegou Eu nem corro direito Já era Repare Não calhar Não calhar Não vou olhar Último dia da vida De Jociele Depois vamos ver O fim de Jociele Depois é eu Infelizmente The last day Infelizmente Depois é eu Depois é a vez de o Andy O Andy O nosso participante especial De hoje Quero mostrar ela agora Tá bom Vamos E um Dois Três Tede Galera Nós trouxemos o Tede Para morar com a gente É que eu vou Ele da Slendrina Só que esse daqui É o Tede bom A versão Não Maligna É bom De dia ele tá bom De noite ele tá bacana Não Gente Não Infelizmente Jociele já era É Felizmente Eu já tô Praticamente Perdendo o jogo Aqui Eu também vou perder Só zerei No modo patrinho O Andy Por que você tá De um Tede Não gente O nome dele é Puff Tá Não é Tede não Tem um ainda Eu vou rodar Aqui essa casa Agora Mas pra mim Que esse curso Já participou do vídeo Já deu um vídeo aí Eu não me lembro Adeus Esse é o último vídeo Que isso daqui É bateria né Car battery Bateria do carro No inglês Tá muito bom gente Car battery Eu também sei Car Car battery Demora Dessa Essa The Royal The Royal É o nome Chava assim The Royal How are you Calma 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 Ô Andy Merda Acho que eu derrubei Alu Sabia Nunca que essa mulher É minha avó Eu não Eu não Psicopata Galera que eu não jogo Esse jogo é uma review Por que Perder logo vai Você Veia feia Já era pra mim Ela tá cega Ela mesmo derrubou Eu vou lá agora O Ted Ele tá lá Ele tá lá mesmo Ted Você está lá preso Dentro da sua casa Ted Calma Primeiro eu preciso Ter certeza Que ela não tá aqui A faca Que você cantina Agora Eu vou rir em tudo Nem consigo correr mais Infelizmente O cérebro vai limpar a luz Vai Vai Entra 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 Abaixe Consegui Gente Vou dropar bem aqui Pra ela ficar bugada Que você não adianta Desculpe Sou do bem Do bem? Eu sou bem Ted O Ed Ted 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 Você é meu amigo Você é meu meu irmão Ninguém é de Ela colocou uma barriga aqui pra mim E por que esse coração Tá batendo aqui? O Gus tem um coração dentro Ah sim Não se mudou Galera Continuando aqui O Andy vai tentar bugar a greve Vai pra aqui pro canto né? Esse vídeo vai ser como bugar a greve Vai pra aqui pro canto né? Calma Você tem que mirar bem Deixa eu fazer isso Buguei pra mim por favor Se você não bugar Você vai e joga o coisa Dropa bem aqui E começa a entrar Entrar e sair bem rápido Dropa aqui Bem aí no cantinho Vai Drop Agora rápido Comece Comece Vai rápido Não hesite Não hesite Não deve Vai Bugamos bro Ae Só que a gente não vai zerar aqui hoje Se vocês quiserem uma parte doida A gente gera Zerando Zerando esse jogo A gente vai fazer pra vocês E eu não sabia que era assim Valeu Agora quando eu fui jogar Eu não sei como é que bugar ela A dupla do século Galera Como vocês podem ver A gente bugou a Gwen E a gente vai deixar pra zerar esse jogo Outro dia Então Então Se vocês quiserem ver A gente zerando esse jogo Vocês tem que fazer o que Não é Gwen Deixar o seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho da notificação Pra você não perder o próximo vídeo Parte 2 E fazer o que é mais importante também Se inscrever no canal Galera E compartilhe com seus amigos Vamos encerrar esse jogo Muito obrigado por você ter assistido Se inscreva no canal Sim Nara e Lohane Temos um recadinho pra vocês Que é Quem mandou perder Cadeira Quem mandou vocês não virem A gente vai Fazer Alguém E dar uma visitinha Pra vocês Ted Cadeira Amigo Tô brincando Tá galera Esse uso daqui é do bem Ele não é irmão do Ted Se você acreditou Desacredite Ele já tá coisado Ele fica aqui na minha cama direto E ele não é do mal Ele é do bem E é isso galera Deixa o like por favor Que vocês são muito bacana pra nós E Tchau Tchau Só isso Tô me enrolando aqui em cima Porque Se nós já mandou deixar o like Com a tese Para ver esse vídeo Tchau Tchau